Ah, você está vindo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa querida já estava acostumada aguardando você As flores na varanda sorriam, cantavam por causa de você Olhe meu bem, nunca mais nos deixe por favor Somos a vida, o sonho, nós somos o amor Entre meu fim, por favor Não deixe do mal te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lê Não chore, meu bem A mim não importa ser a sombra Quando você é a figura Ser a situação Quando você é o assunto Eu nasci pra estar ao teu lado Mesmo quando não estamos juntos E é por isso que quando gritas Permaneço calado Como o sol determina Retrato falado Meu pé de laranja lima Mas somos assim como um desenho Talvez Reflexo e refletor Você As imagens que tenho As que quero As que tenho amor Estrelas vão surgindo Estrelas vão surgindo Entre os farós e o mar Vixe azul e azul E o nosso amor Sumindo Entre o partir e ficar Entre o norte e o sul Cruzando Cruzando sobre os raios Antinas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras vias Não deixe anoitecer Esse eu canto pra vocês Assim com todo amor Estranho seria Se eu não me apaixonasse Por vocês Salve-lhe a doce Para os novos lábios Columbrou a cintias Mas a terra Visto em você E o som que eu ouço São as gírias do teu Vocabulário Estranho em gostar Tanto do teu Ao estar azul Estranho em pensar Aquele bairro das Laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce Que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Que não terminamos ontem Ficou pra Estranho Mas já me sinto Como um velho amigo seu Se eu ao estar azul Se eu ao estar azul Combina com o meu preto De plano alto Se o homem já visão Na íngua Ainda não tem O seu endereço O tom que eu canto A minha música Para as suas vozes Ele é exato Estranho em gostar Tanto do teu Ao estar azul Estranho em pensar Que vai mudar Laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce Que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Encontra Laranjeiras Satisfeito sorri Quando chega ali Entra no elevador Aperto o doce Que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar Estranho em gostar Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Aperto o doce Aperto o doce Porque não tem O seu andar Aperto o doce 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 Abertura